Olha, hoje pela manhã, teve 71 policiais, entre civis e militares, foram para as ruas para combater o crime de tráfico de drogas e cumpriram nove mandatos de busca e apreensão na Operação Narcosaturação. Nossa equipe esteve hoje pela manhã na coletiva de imprensa e você acompanha o trecho agora. Pode rodar. A Operação Conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar, visando combater o tráfico de drogas. Tínhamos nove mandatos de busca hoje para serem cumpridos, foram cumpridos os nove mandatos das buscas, não tinha prisão até o momento. Para isso, nós contamos com um contingente de 71 policiais ao todo, sendo cinco oficiais, 25 policiais militares, 11 delegados e 30 policiais militares. Dos nove alvos, três foram positivos, teve a apreensão de uma droga com apoio do canil, é menor de idade, se não fosse maior daria um flagrante de tráfico. Deu a apreensão de uma pistola Glock 380, 6 tiros em outro alvo e também 160 gramas de droga em outro QTH com balança de precisão, com uma considerável quantidade de fio de cobre. Então, dos nove alvos, três positivos dá mais de 40% de positividade, eu presumo aí na diligência. O Batalhão de Polícia Militar também ressaltou a importância do trabalho da Polícia Militar na Operação Narcos Saturação, realizada nesta sexta-feira. Para a questão da preventiva, principalmente, isso acaba, a divulgação dos nossos trabalhos, acaba também inibindo a prática de crimes no nosso município. Como foi o resultado da operação hoje? Eu creio que ela vai trazer mais um resultado significativo no que tange à prevenção, certo? Para dizer e dar a resposta para aqueles que estão praticando, principalmente, o tráfico de entorpecentes, que as polícias estão trabalhando, estão atuando, estão de olho. E se houver a necessidade de realização de buscas de mandado, o cumprimento de mandado de busca de apreensão nas residências, nós assim faremos. Em seguida, o delegado do SIG, Ailton Pereira, relatou o descobrimento de mais dois participantes, diretos e indiretos, na morte de duas pessoas que foram condenadas pelo Tribunal do Crime no mês retrasado aqui em Três Lagoas. Aproveitando essa operação, com relação, desde o início do fato que a Polícia Militar, um trabalho em conjunto com a Polícia Civil, naquele caso do Tribunal do Crime, que ocorreu um duplo homicídio e uma tentativa de homicídio, com sequestro e cárcere privado, troca de informação entre as duas forças policiais, resultou, agora, durante essa operação, no cumprimento de mais dois mandados de prisão e um mandado de internação. Na verdade, dois estão envolvidos diretamente com esse Tribunal do Crime, agora 12 alvos, que seriam o maior e o menor. Foi decretada a internação do menor pela primeira vara criminal e a temporária do maior. Eles confessaram a prática do crime. Desses que compram, doutor, aí, o bairro, pelo menos no maior, poderia ser um lugar onde esse maior foi localizado? Seria ali no Jardim Brasília e na Vila Ara. Região sul, ali nas proximidades de eles. E, ali próximo, Maria Guilherme Nesteves. E, também, no decorrer das diligências, nós descobrimos que a esposa desse menor estaria com mandado de prisão por tráfico de entorpecentes, cuja pena de cinco anos regime fechado pela comarca de Andradina. Mais importante, dois pontos. Primeiro lugar, a união, a integração entre as forças de segurança do município, a polícia militar e a polícia civil, que isso só reforça o enfrentamento à criminalidade. E, o segundo ponto, que aí vai cair justamente no que você disse, que é a ação preventiva para outros crimes residuais ao tráfico de droga, que é o furto, o roubo, a receptação, porque aqueles, os traficantes que recebem como pagamento produtos de furto ou de roubo, que, normalmente, os usuários utilizam para pagamento, para aquisição da droga. E, o segundo ponto, que aí vai cair.